A insegurança vivida diariamente pelos maranhenses agora também é rotina nas escolas do Maranhão. Dezenas de instituições educacionais foram alvo da criminalidade. A preocupação do sindicato é justamente cobrar do poder público ações concretas para que esses problemas sejam resolvidos. Nós entramos com uma ação civil pública, juntamente com a promotoria da educação, mas até agora não foi resolvido o problema e tem se tornado, aumentando essas proporções e se tornando ainda mais grave. Nós queremos que a Prefeitura de São Luís, o secretário de Educação resolva. Os professores, eles ficam amedrontados, decepcionados, desmotivados. Por quê? Porque foi uma escola da educação infantil, são crianças. Então, perceber todo aquele espaço destruído, para nós, é matar a educação. Até agora, as estatísticas apontam, só na primeira quinzena do mês de dezembro, três escolas da rede municipal de ensino assaltadas. A primeira foi a escola João de Souza Guimarães, no bairro da Divinéia. A segunda foi a escola João Lima Sobrinho, no Parque Pindorama. E a terceira foi a escola de ensino fundamental, Monsenhor Frederico Chaves. Na última segunda-feira, esta escola, localizada no bairro do São Francisco, foi invadida por vândalos. Dentro de dois meses, ela já foi invadida três vezes. Eles reviraram carteira, materiais didáticos e muito material foi perdido. Levaram pertences da escola. Até agora, ninguém foi identificado. A falta de vigilância é um dos problemas principais para o alto número de ações criminosas registradas nos últimos meses. O problema dessa invasão no espaço é porque nós estamos deixando a porta aberta para que a marginalidade e o vandalismo adentrem o espaço escolar. É só isso. Porque se tivesse vigilante, se tivesse essa ronda, eu acredito que estaria amenizado o problema. Mas, infelizmente, a segurança não existe no espaço, permitindo com que esses vândalos adentrem esse espaço e façam o que bem entender. Definitivamente, a criminalidade invadiu, aliás, pulou os muros das escolas. E o pior, a prefeitura assinou aí embaixo que eles podem adentrar e fazer o que quiser. Para mim, isso é pior ainda.